e bem-vindos ao estudo introdução ao grego coené lição 12 oi pessoal tudo bom demoramos um pouquinho mas está aí a lição 12 que nós havíamos prometido a vocês né você já sabe que eu faço esse cursinho ou seja essa esse estudo para mim mesmo e para compartilhar com alguns irmãos da minha cidade que são poucos que pediram então achei o caminho mais viável para a gente fazer pelo youtube né mas graças a deus tomou proporção gigantesca então está aí todo mundo usufruindo desse bem né e também afirmando mais uma vez que eu não sou professor ok eu sou um estudante sou estudante apaixonado pelo grego estou tentando descobrir algumas palavras e aprendendo junto com vocês vamos lá o primeiro exercício de leitura em português está em joão capítulo 1 versículo 1 a 5 que é no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus ele estava no princípio com deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece na escuridão e a escuridão não a venceu em alguns textos em algumas traduções diz e as trevas não a compreenderam né mas no original é venceu está aqui essas linhas vermelhas eu vou colocar algumas palavrinhas no grego aqui e você depois que completar você dá um time uma pausa e copia no seu caderno tá bom vamos lá que eu vou colocar essas palavras que estão sublinhadas aqui princípio verbo todas feitas sem resplandece escuridão e venceu catelam bem então de uma pausa copia no seu caderno organizado assim você vai descobrindo cada vez mais Agora nós vamos partir para o texto em grego, tá bom? Segundo exercício de leitura em grego, no João capítulo 1, versículo 1 a 5, está escrito assim. Então está aí ele em grego. Dê uma pausa, copie no seu caderno. Se você quiser usar as cores, como sempre, para você saber o que é artigo, preposição, pronome. Ou uma conjunção, senão você escreve tudo preto mesmo, ou pinta depois embaixo, você vê como você organiza. Eu vou colocar, está lembrado o temporizador? Aquela bolinha, que ela dá o tempo. Eu vou colocar, não vou ler com o temporizador, vou colocar só para você. Se você quiser treinar, eu vou deixar à disposição para você, tá ok? Vamos lá, preparado? 1, 2, 3, pode começar. Uau, que lindo. Parabéns. Mas se você não conseguiu, não se preocupe, você volta tudo de novo e você repete para ver, até você ficar familiarizado. Na verdade, eu quero dizer para você, como eu sempre disse, eu não sei falar o grego. Eu estou tentando aprender a ler algumas palavras e o cursinho não é para que ninguém fale. Existem pessoas que falam, é claro, fluentemente. Mas eu aqui só estou colocando para que você possa entender algumas palavras, tá bom? Como eu. Então, aos críticos de plantão, me perdoem a falta de eloquência, a falta de dicção. Não sei falar grego de forma nenhuma. Eu apenas arranho porque eu quero compreender algumas palavras. Porque, na verdade, estou estudando. Eu faço essa técnicazinha para eu aprender. Eu aprender a tentar ler algumas palavras no grego, ok? Não sou professor. Vamos lá agora para trabalhar um pouquinho sobre localizações. Vamos aprender nesta aula algo muito importante para a leitura do grego, cuiné. Vamos falar sobre localização. Porque na Bíblia tem alguma coisa. Jesus estava em frente, atrás dele vinha uma multidão. Em cima, embaixo, dentro, próximo. Ao redor, ao lado, através. Então, eu fiz alguns desenhos. Você pode observar aí. Se você quiser copiar os desenhos no seu caderno, depois que eu terminar tudo isso aqui, botar as palavras, você dá uma pausa e escreve tudo direitinho no seu caderno para organizar como eu fiz no meu, ok? É somente uma dica. Então, pegue seu caderno, suas canetas e mãos à obra. Vamos lá. Para algo que está em frente, existe uma palavra específica. Para algo que está atrás, em cima, embaixo, dentro, próximo, ao lado, ao redor, ao redor e através. Então, veja que eu fiz todos os desenhos para colocar. Então, a palavra em frente no grego é pros, atrás, opiço, em cima, ranum, embaixo, katu, dentro, entos. Próximo, ek, ao lado, para, ao redor, peri e através de a. Então, está aí. Dê uma pausa e copie no seu caderno, ok? Vamos lá. Mãos à obra. Vamos lá para o terceiro exercício de leitura em português. Agora, de Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 10. Você sabe que a gente, no princípio da introdução, a gente tem aquele pãozinho com mel, aquela aguinha com açúcar, mostrando a figura, mostrando a palavra. Mas agora a gente avançou um pouquinho, a gente cresceu mais um pouquinho e estamos treinando um pouquinho sobre leitura, para conhecer a leitura. Então, está aqui Mateus 5, que é o Sermão do Monte, dos benditos, que é a palavra makarioi. Essa palavra que você está vendo verde aí, olhe para ela, makarioi, significa benditos. Então, vamos lá. Benditos os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Benditos que choram, porque eles serão consolados. Benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Benditos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Benditos os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Benditos os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Benditos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Benditos os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, a palavrinha makarioi, que é bendito, está toda escrita ali em verde. Você está vendo? Essas palavrinhas em vermelho, eu vou colocá-las ao lado aqui nessa linha, como fizemos na aula anterior. Para que você possa escrever no seu caderno. Não vou colocar a tradução dela. Vai ficar só as palavrinhas aqui em grego. E você, no seu caderno, você vai organizar como está aqui no texto. Está ok? Aqui já vou colocar em grego. Olha, pense como tem umas palavras complicadíssimas de pronunciar. Mas vou tentar. Se eu errar, me perdoe. Ou procure depois um texto, algum vídeo no YouTube, para você se aperfeiçoar. Eu vou somente arranhar aqui, de acordo com como eu consigo ler. Um exemplo, pobres. Pichói, choram, pentontes, consolados, paracletesontai, mansos, praieis, herdarão, clerenomeson, sim, fome, penontes, sede, difontes, saciados, Cortastesontai, misericordiosos, elemones, misericórdia, elentensontai, limpos, cataroi, verão, ofontai, pacificadores, eirenopoioi, chamados cletesontai, Perseguidos, de diogmenoi. Veja que são palavras ruins para pronunciar, né? Mas você vai treinando, vai, porque na verdade não estou ensinando a ninguém a falar. Eu estou dando uma introdução assim para você tentar, para a gente conseguir ler o grego. Porque é muito bom você abrir o texto sagrado, aí você pega uma bíblia em hebraico, aí abre, em grego, perdão, aí você abre, vai, oh, que bom. Você pega a tua bíblia em português, pega aquela palavra-chave, você descobre qual o sentido disso aqui. É muito lindo, é muito bom, tá ok? Então vamos lá para o texto em grego. Copie as novas palavras gregas no seu caderno. Não esqueça de colocar também as traduções, tá bom? Vamos lá. Preste bem atenção. Eu não sei ler o grego. Eu vou arranhar aqui, tá bom? Para você depois fazer aquele esquema do temporizador para ver se você consegue. Eu não vou nem colocar o temporizador para mim, que eu sei que eu vou perder, mas eu vou colocar as suas palavras. Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então está aqui. Você viu a minha pronúncia péssima, né? Meu Deus, misericórdia. Mas tudo bem. Vou colocar o temporizador para você ver se você consegue colocar. Eu não consigo, por isso que eu nem coloquei. Tá ok? Vamos lá. Está preparado? Vamos lá. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, já. Uau. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Uau. Que lindo. Eu não sei se você conseguiu. Mas se você conseguiu, meus parabéns. Se não conseguiu, volte de novo o vídeo e treine, treine, treine até acertar. Porque aprender requer treinamento, dedicação e esforço. Então está aí o nosso quarto exercício de leitura em grego, Mateus 5, 3 a 10. Então eu quero agradecer a vocês, o seu carinho, a sua atenção, tá? Por ter me dado esta oportunidade de estudar comigo. Quero agradecer, eu não sei quando que eu farei a décima terceira aula, a décima terceira introduçãozinha. Eu não sei porque às vezes algumas tarefas seculares me prendem e às vezes eu estudo pouco, estou estudando pouco grego devido a algumas atividades paralelas. Mas até a próxima. Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Se quiser criticar, pode criticar, não tem problema. Não sei falar mesmo grego, digo que foi péssimo, digo que eu errei a palavra X, como sempre alguém escreve. E eu estou aqui juntos, treinando, tentando ler o grego. Koine, tentando ler o grego juntamente com você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até a próxima aula. E deixo essa frase com você de George Sand, que o verdadeiro modo de não se aprender nada é tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Então vá devagar, tropeçando aqui, levantando ali, errando a colar e você vai chegar o momento depois que você vai abrir os textos gregos e vai ler tudo sem nenhuma dificuldade. Espero que seja assim. Espero também que eu alcance essa perfeição, entre aspas. Então até a próxima aula e não esqueça aí de nos ajudar, indicando para outras pessoas que precisam aprender, conhecer um pouquinho do grego, principalmente pregadores, professores de escola bíblica numerical, pessoas curiosas que gostam de ler alguma coisa diferente. Então é muito bom. E não esqueça que nós temos um blog. Acesse lá nosso blog. E vou tentar colocar depois no blog algumas coisas, alguns materiais para lhe auxiliar. Tá bom? Aí você vai imprimir na sua impressora e você vai escrever com aquele começo da nossa aula para que você possa treinar mais um pouquinho. Tá bom? Vou ver se eu disponibilizo. Estou vendo aqui com o meu filho para a gente fazer um linkzinho com alguns materiais para vocês imprimir e treinar em casa. Um abraço, Deus abençoe, um beijão no seu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.